Acho que é uma primeira parte muito boa, com um bom jogo posicional, sempre equipa muito bem posicionada, quer atacar, quer defender, sempre uma pressão muito forte, onde criámos várias oportunidades de gol, onde criámos os espaços que tínhamos que criar fundamentalmente a rodar o jogo de um corredor ao outro e depois ter a tal dinâmica que eu pretendia, que por vezes não tivemos com o jogo do Tondé, onde surgiu quer o primeiro gol, quer o segundo, quer dos homens de Pisa, entre Rafa e André, e como tal é uma primeira parte muito boa da nossa parte. A segunda parte, a nossa intenção era continuar com essa dinâmica, nós percebemos que nos últimos 5 minutos o Portimonense altera a sua forma de construir, e a nossa intenção era de iniciar a segunda parte com uma pressão muito forte, com não baixar os nossos almas, mas sim manter a equipa subida, alantar a equipa a pressionar para não deixar o adversário jogar neste jogo longo, mais direto, perdendo Jardel, passámos a ter mais alguma dificuldade, e permitindo uma construção com mais tempo de jogo direto, não vendo alguma pressão, há bom a parada e de bom a parada surgem dois gols, que nos penaliza fundamentalmente por isso. Devíamos ter maior capacidade para continuar a pressão, era a nossa intenção, que foi isso que falámos ao intervalo e depois com o Goma tínhamos que ir à procura do terceiro gol e continuar a fazer a exibição que fizemos na primeira parte. Minha ideia de que o Benfica não tinha margem de erro, acaba por somar o quarto empate consecutivo na Liga, como é que ficam as contas do título nesta altura? Pois é, as contas neste momento é nós olharmos para aquilo que temos vindo a fazer, tínhamos que vencer em Portimão, infelizmente não conseguimos vencer, temos mais um jogo, vai ser um campeonato, e este campeonato olhando agora para estas 10 jornadas, onde muitas situações dessas, acredito, e por aquilo que tem acontecido nos outros campeonatos, vão eventualmente surgir, mas sem olhar para isso, é olhar para aquilo que temos que fazer. Temos que vencer, temos que fazer sempre mais e melhor, e hoje era fazer mais e melhor durante 90 minutos. Pegando as suas palavras no final do jogo com o Tondela, ainda sente que é a solução para dar a volta a esta solução muito negativa, pegando em todas as partidas, é uma vitória nos últimos 10 jogos. Falamos sobre isso, hoje até vocês tiveram a oportunidade de ver a conversa, foi a oportunidade de ver o mar, falar com o Presidente, está tudo tranquilo, não há problema nenhum, por isso, boa noite.